Hoje é domingo, a gente está ainda aqui na Mainapia 46 e a gente vai sair para basicamente fazer um churrasco, fazer um pernoite fora e voltar amanhã. E a gente teve bastante gente pedindo para a gente mostrar como é que é todo o procedimento do barco, né? A gente colocou o barco lá, mostra só o barco já ligando e tal. E o pessoal pediu, pô, mostra tudo. Então a gente vai tentar fazer um vídeo hoje. Vamos tentar não esquecer de nenhum detalhe e mostrar o máximo possível de todo o procedimento de saída marina, depois ancoragem, pernoite, principalmente procedimentos, ver se a gente consegue fazer a hora da volta. A volta até tem alguns vídeos já, mas vamos tentar detalhar o máximo possível. Bom, vem com a gente, mas antes de começar o vídeo, como a gente fala sempre, não esquece de curtir aí, clicando no joinha. E se você não for inscrito no canal ainda, não deixe de se inscrever, clica também no sininho, ativa as notificações de novos vídeos. Sempre que a gente lançar vídeos novos, o YouTube te avisa. Valeu, vamos lá! Bom, o que que eu já fiz antes de filmar aqui? Eu falhei, já comecei falhando já. Mangueira de água, né? Então, vocês podem ver que tá molhado aqui, ó. Que a gente já encheu de água, é naquele registrinho no meio do caminho ali. Tá? Então eu já fiz esse procedimento de encher de água. Agora eu vou à minha casa de máquinas, da licença Tiffany, da licencinha. E uma solução bacana pra quem não tem marcador de nível de água, né? A gente instalou aqui, ó. Um medidor de fluxo. Medidor de fluxo, tá vendo? Então você enche a caixa d'água, você vem aqui e zera. A partir de agora, você vai saber quantos litros você vai tá gastando. Eu sei que eu tenho 800 litros de água na caixa, então é só controlar quanto eu tenho. Ontem a gente fez a troca dessas baterias de serviço, que são ali atrás. São seis baterias de 24 volts. Fala trocar aí no meu gerador e as baterias de 12 volts que ficam lá pra trás. E tá aí o... Outra coisa que a gente faz sempre quando vai sair é verificar nível de combustível. Ó, essa mangueira marca o nível. Ele tá apoiado aqui nesse ponto onde eu marquei a última vez que eu usei. Aí você tem que apertar esse botão pra dar o fluxo, né? E ver a hora que aperta quanto que ele abaixa. Então esse tanto aqui, ó, foi o que eu baixei de diesel na última saída. Outra coisa importante a fazer, é óbvio, né? Verificar as bombas de porão. Tá funcionando. E tá funcionando. Também é sempre importante dar uma verificada se elas estão em ordem. A gente que tem bomba elétrica substituindo o rotor de borracha do gerador. Agora, as bombas elétricas sempre travam de ficar muito tempo parado. Aí você tem que vir colocar uma chavinha aqui atrás e rodar a ventrinha dela. Ela tem até a instrução de como é que faz isso aqui. Super simples, colocou ali. Depois pra testar, se funciona um pouquinho o gerador e confere se ela ligou. Procedimentozinho padrão também de saída. Vamos lá, a gente vai dar parado. Faz tempo ele fica se aquecendo enquanto que... Agora aí, você vem aqui. Só de colocar a mão atrás, você já sente o vento. Consegue perceber que ela tá funcionando. Então funcionou. Na verdade, não precisa nem funcionar muito. Já pode... Já pode parar o gerador e... Então aqui debaixo, é óbvio que a gente tá fazendo uma saída rápida. Só passar um dia fora. Não precisa conferir nível de óleo, nível de água, porque eu sei que tá no nível. E eu vou realmente muito perto. Se fosse uma viagem, talvez procedesse melhor. Apagar as luzes. E vamos lá pro painel. Enquanto o Paulo tá lá na casa de máquinas, dando uma revisada, eu venho aqui embaixo pra ver escotilhas, pra ver coisas em cima da pia. Nada que possa quebrar ou cair. Vou mostrar pra vocês. O Gabi já arrumou a louça. Agora aqui a gente tem que fazer o quê? Começar a desligar as coisas 220. Vamos desligar o ar-condicionado. Essa fileirinha aqui eu já liguei inteira, ó. Então ela tem abertura do painel, buzina, rádio, os 12 volts lá de cima, GPS, outro GPS. Não, esse é o ecobatímetro, a profundidade, GPS. Esse é o radar, eu não tô ligando. Pro automático, pro automático, apesar do meu tá com problema, ele entra junto com os painéis. Então tem que ligar. E esse rádio tem alguma coisa ligada nele que eu não lembro o que é agora. Esse último tá vazio. Do lado de cá, a gente tem os três primeiros. Manete dos motores, depois vem o blower. Esse aqui é o blower da casa de máquinas. Aí vem o de luzes, que eu não preciso ligar agora. Aí depois vem o baltruster. Esse aqui é o guicho lá atrás, que nós não temos. E esse é o guicho de âncora. E esse é o da tampa que abre lá o spoiler. Então vamos deixar ele ligado. Bom, enquanto aqui é isso. Daqui a pouco a gente vai ligar os motores. Ó, quando a gente vai navegar, a gente deixa tudo fechadinho, ó. Aqui vem a travinha de segurança. Agora aqui não abre por nada, não entra água. Aí, ó, essas coisas eu venho aqui. Deixa eu colocar o seguro. Fecha a tampa do vaso. Que é baguncinha básica. Ó, aqui já está fechado. E essas coisas, eu já deixo aqui, ó. Organizado bonitinho. Esse quarto está fechado, a gente nem abriu. Na verdade, a gente está no final de semana. Aqui está tudo certo, o vasinho ali. As coisas não vão cair. Essa mesa aqui, ó, como ela é alta. Eu abaixo ela, porque ela fica um pouquinho... Ó, deixa eu colocar aqui, ó. Ela fica um pouquinho bamba na hora da navegação. Então eu venho aqui. Fecho ela, ó. Ela diminui. Opa. Peraí. Tirar isso daqui daqui. Fecho. E aí ela tem uma travinha aqui embaixo, ó. Onde está? Deixa eu ver. Você já viu a Gabi lá embaixo fechando as cotilhas, que também é bem importante. A gente tem que desligar o cabo de energia elétrica. Então o cabo, óbvio, cada lugar tem sua particularidade, né? Aqui a gente começa o processo desligando o disjuntor aqui na cabine. Então, os disjuntores estão aqui. É um para cada embarcação. 45, que é a vaga do Claudio ali. 47, que é a minha vaga aqui. Vamos desligar aqui. Já estamos sem energia lá dentro. Próximo passo, depois de desligar ali, tirar o cabo de energia do barco e trazer ele para deixar no cais. Vou fazer tudo isso aqui ainda filmando. Mas vamos terminando já a volta aqui. Apesar de estar com uma mão só, vamos deixar enroladinho o mais bonito que der. Vamos deixar enroladinho aqui no cantinho do cabo. Bom, eu tenho, além dos cabos cruzados, deixa eu ver aqui, além dos cabos cruzados aqui na popa, nós temos esses dois que são diretos, que são praticamente uma segurança extra, né? Então, esse a gente já pode tirar eles logo de cara. Eles não são fundamentais, fundamentais para esse momento. Jogamos lá para dentro. Aqui a mesma coisa. Dá uma puxadinha para aliviar. Soltou, tirou e jogamos lá para dentro. Ó, mostrei para o pessoal aqui, ó. Isso aqui é bem dura, tá? Ó, alivinha. Você faz força. Ai, e vai. Força na peruca. Lembrando, meu amor, como eu falei para o pessoal agora há pouco também, a gente está fazendo uma saidinha para ir até ali, né? A gente não vai fazer uma grande travessia. Se fosse fazer uma grande travessia, talvez mais coisas tivessem que ter cuidado, se for com o nosso cavalo marinho. Ah, sim, com certeza. É uma travessia pequena, né? Mas ainda assim... Ali a gente deixa tudo organizado, tá vendo? Aqui se cair alguma coisa, não tem problema, tá aqui dentro. Deixar aqui esses botinhos. Mas ainda assim é o que eu falei, né amor? Se a gente fosse fazer uma travessia, isso não ia ficar aqui. É que a gente vai aqui, dentro da Baía de Paraty mesmo, só fazer um almoço. Normalmente um bom jardim mesmo, porque aqui pertinho. Então, por exemplo, os celulares aqui em cima, talvez não estariam, né? A gente faz o básico. É óbvio que aquela saída pode gerar problemas, mas como a gente vai realmente ali, ó, a gente tem que saber dosar. Ah, isso aqui também é legal o que ela tá fazendo. É importante fechar essa mesa, porque senão a força aqui, ó, porque a balançadinha fica muito pesada, né? Isso. Agora a gente vai partir pra ligar os motores. Chave geral dos motores, que eu já ia esquecendo. Chave geral dos motores fica aqui, ó. Então nós temos a chave de serviço, chave do guincho, chave de serviço, já está ligada. Esse é o que faz o jump, paralelo entre todas as baterias, fica desligado. Vamos ligar os motores. Essa de baixo aqui, então já está ligada. Ligamos o chave geral dos motores, aí podemos acionar aqui os dois injuntores de manete, aí ele vai apitar, pra dizer que está desativado. Então eu vou começar pelo Blower, que funciona na casa de máquina, e os dois de manete. Aí ele apita aqui, ó. Nesse momento, ele apita pra dizer que não tem nenhum manetezinho conversando com o sistema. A gente aperta aqui, ó. Ele pisa com a luzinha vermelha, quer dizer que está aqui agora. E aí é partido, ó. Virou a chave. Esse apito é de pressão de óleo e temperatura, então a gente start. A hora que o motor liga, funciona um pouco, ele para, né? O outro motor a mesma coisa. Vamos lá pra cima agora, mostrando vocês o outro detalhe de lá. Ó, também está montando ali o nosso banco. Você solta a proa lá pra gente? Não. Tá, então espera só mostrar lá em cima pro pessoal uma coisa. Vemos aqui pra cima. O comando do manete está lá em cima. Bom, eu já fiz essa parte também antes de filmar. Vacilei nisso. Depois que a gente ligou lá embaixo o funcionamento do painel, a gente tira a capa. Eu já aproveito pra deixar ela aberta aqui, ó. Pegar um solzinho embaixo. Óbvio, se fosse navegar muito também, guardaria, né? Quando a gente vai perto, deixa ela pegar um sol embaixo. Levantei e agora eu tenho que apertar esse botão aqui, ó. Pra trazer os manetes pra cá. Acendeu o vermelho. O comando agora está aqui. Outra coisa que é boa de fazer sempre é ligar o baltruster e dar uma testada. Pelo barulho, você já ouve que ele está funcionando, né? Deixamos a tampa aberta pra ficar mais fácil de acionar o baltruster se precisar. Soltar lá atrás, tá? E já venho. Aí eu subo e você solta aí. Aí você explica direitinho pro pessoal como é que é esse cabo aí. Bom, é importante, bem importante dizer, que a gente está saindo hoje meio escondido, tá? Porque se fosse uma situação normal, se tivesse avisado que ia sair, o pessoal da Marina ia estar aqui, os auxiliares de Pria, pra dar o apoio pra soltar aqui atrás. Mas como a gente queria mostrar todo o processo pra vocês, a gente está meio escondido. Então a gente só vai avisar a nossa saída por rádio daqui a pouco. Então o pessoal viria e a gente ia perder a magia de mostrar pra vocês como é que é o procedimento. O procedimento aqui, ó, mesmo em duas pessoas só, é relativamente simples. Porque a gente tem só esses dois cabos prendendo a polpa aqui, ó. Então a gente começa soltando esse do lado de cá, que aí você traz o barco um pouco. Isso, solta ele. Ó, fio com uma mão só, tava difícil. O que eu processo é esse aqui, ó. Pra puxar o cabo, o barco vem um pouco, vai sendo proxa. A gente volta. Viu o cabo. Viu o cabo. E agora vem pra lá. Já atingiu o outro. Volta. E... Sobe E vamos embora Aqui O Paulo está explicando Eu vou soltar esses dois cabos Eles estão presos ali na coita Então Eu deixo e jogo na água mesmo Eles ficam na água, afundam Depois o pessoal da Marina vem Com o bote de apoio Pegam os cabos e me dão aqui Assim que o capitão falar Eu solto Pode soltar, quando quiser Como eu falei para vocês Vai ser difícil com a mão também Vamos tentar Soltei Já afundou O processo com duas câmeras Mas ainda é puxado Bom Aqui essa hora O pessoal da Marina vê a gente saindo lá A gente tem que avisar Canal 16 Chama a Marina Tirar aqui do cabo do Claudio primeiro Já nos soltamos Por completo aqui do pier Cabos de popa Cabos de proa E aí fica aqui assim né Então eu venho Fecho essa partidinha aqui E a passarela também Eu venho aqui no controle ó E vou subir Deixar ela mais alinhadinha Eu recolho ali ó E agora eu cato esses cabos aqui ó Desorganizar Vocês viram que eles ficam Os cabos aqui da popa Ficam cruzados né Eu venho aqui ó E guardo eles aqui Eu não gosto de bagunça Eu não gosto de bagunça Olha eles já ficam praticamente no jeito depois Quando a gente voltar pra Marina Eu só venho aqui ó E puxo esse cabo Isso porque a gente vai voltar amanhã Se a gente fosse viajar Provavelmente eu iria guardar E porque provavelmente Amigos parariam do nosso lado Se deixar esse cabo assim Do pier Ele atrapalha a gente Pra ficar amadrinhado com outros barcos Então eu tiraria Mas não é o caso Então eu vou vir aqui E vou fechar Tá E faço a mesma coisa aqui nesse Então o correto Era eu pegar o cabo E enroscar aqui no meu braço Pra ficarem bem organizados Porque numa hora de necessidade De decorreria Quanto maior Quanto maior a sua organização Melhor né Pra você reagir rápido Mas quando chegar ali no Bom Jardim O Paulo arruma Piero 46 Copia Verona Embarcação Verona Piero 46 Confirma canal 13 Ok Canal 13 Piero 46 Verona Piero 46 Verona Boa tarde Boa tarde Embarcação Verona Saindo com duas pessoas a bordo O comandante é Paulo O destino é aqui dentro da Baia de Paraty mesmo Provavelmente Bom Jardim Retorno programado pra hoje Final do dia Ou amanhã à tarde Ok Tá tudo Ótimo Salve de tarde Ok Obrigada 16 Bom Falamos com eles Voltamos para a outra Canal 16 Canal 16 Que é O canal de escuta Aqui de Paraty Na verdade o canal 16 é um canal de De emergências né Deveria ser um canal que só seria usado pra Solicitar alguma Ocorrência Aqui em Paraty Não sei bem porque Já até questionei aqui a Marinha Pra entender Marina Pier 46 Copia Larimar Enquanto ele se fala ali Eu vou baixar um pouquinho o rádio Pra vocês verem a Malu Nós estamos aqui no meio Passando ali a Cláudio Tirando um pouquinho a própria Ele vem um pouquinho mais pra trás Ele vai terminar a volta Ele vai terminar a volta De vento né Legislada é 3 nós Tá 3 nós Mas a gente julga que Muito mais importante Do que você está Deixa eu ver se está passando De vento aqui A gente julga que Muito mais importante Do que você está Exatamente a 3 nós Ou 4 nós É você não causar Nenhum tipo de onda Isso é fundamental Pra quem está ancorado Pra quem está em coito Pra quem está navegando Então é assim que se anda Zero onda Zero onda Não pode fazer onda Você é responsável Pelas suas ondas Normal seria sair reto aqui Eu vou sair um pouquinho Pra dentro Pra gente Passar mais próximo Das marinas ali E vocês irem conhecendo com a gente Vamos juntos Marina 188 Aqui é uma parte bem bacana Da marina Onde estão alguns Traulas daqui pra fora Dom Paulo Do nosso amigo Paulo Barcão maravilhoso De aço Lindo Tá sempre na água Hoje ele Falhou Ali é mais Na farol de Paraty Essa aqui É mais no engenho depois Vamos passar lá perto um pouco Aqui em frente A farol de Paraty Também tem bastante poita Não vou cortar lá por dentro Pra não passar no meio das poitas Mas vou cortar por aqui Só pra gente poder passar mais perto das escuras Pra vocês entenderem e conhecerem Essa disposição aqui das poitas Todos os armários do barco Todos os armários do barco Tem isso daqui ó Que é a trapa Tá vendo? Trapa E é muito importante Verificar Toda vez que a gente sai Por que? Isso aqui abre Numa balançada do barco Cai tudo pra fora Além de quebrar Fazer uma melequeira Isso aqui vai ficar no meio do caminho E numa emergência Isso pode te atrapalhar A gente só vai ali no Bom Jardim Que é aqui do lado A gente tá devagarzinho Mas do mesmo jeito gente É melhor prevenir ó Tá vendo? Aqui a geladeira Também tem É isso Mas o que é isso? Aqui Crianças Você não pode tá aí não tá? Ó a gente tá bem devagarzinho Acabamos de sair da Marina E a mocinha já tá ali ó Querendo ir navegar com o pai Vamos lá com o papai Vamos? Vem cá Ó pra quem pergunta da Tiffany Se ela não fica mal Se ela não fica enjoada Não A felicidade Nem sente Não Não Isso aí tá acostumada Aqui as portas mais pra fora É a farol de Paratyma ali ó Os veleiros maiores ficam pra cá Veleiro beijo no Pirá Que também tem um Instagram ativo O pessoal que acompanha eles É bastante gostagem Se vê nós estamos a 4 nós e meio ó Quatro nós e meio ó Quatro nós e meio ó Mas o importante ó Não tem uma onda atrás Tá vendo? Isso é o mais importante para ter em mente quando você vai andar em local de embarcação ancorada. Não pode ter onda. E aqui é a Praia dos Vagabundos, a famosa Praia dos Vagabundos. Praia dos Vagabundos a gente já mostrou no nosso canal uma vez, já falou dela. Muitos velejadores moram a bordo e é um ponto de encontro, de ancoragem de uma galera grande de vela. Também é outro ponto que é bem complicado. O pessoal das lanchas às vezes dá uma vacinada com eles aqui. Porque a gente tem da Ilha da Bixiga, que é esse meio aqui pra lá, aumenta um pouco a velocidade de navegação. Agora o fundamental, como eu já falei 30 vezes, passou dali pra cá quando você vem navegando tem que ser zero de onda. Se não, isso incomoda uma comunidade de pessoas que moram aqui. A gente não pode se respeitar jamais. Aqui na Praia dos Vagabundos eles tem um fácil acesso pra água doce. Tem uma mangueira ali na frente, uma torneira que tem fornecimento de água doce fácil pra eles. Então por isso que bastante veleiros se encontram por aqui e ficam por aqui. Água doce é uma das dificuldades pra quem mora a bordo sempre. Então ter água doce é sempre bacana. Quem tá por aqui esses dias é o Adriano do canal Hashtag Salto. Eu vi ele postando que ele chegou, talvez seja aquele ali o dele. Ele tem a capota, a capotaria dele dessa cor. Consigo ver daqui se é bala da cidade. Bom, e seguindo aqui a nossa trajetória, ilha da Bexiga. Daqui pra frente a velocidade máxima permitida é um pouquinho maior. Se não me engano é cinco, sete nós. Mas assim, a gente mantém aquela lógica de não fazer onda, né? Agora aqui você já não tem mais nenhum barco ancorado tão próximo, né? Então aquela primeira mexidinha de água você já pode fazer porque você não vai incomodar ninguém. E aí vamos levar um pouquinho pra cima aqui a rotação colocando aquela nossa velocidade de trawler, né? Próximo ali de sete, oito nós. E o lugar que a gente vai é ali já, ó. Aquele ali é o Bom Jardim que a gente fala tanto. Vocês viram como é perto chegar no Bom Jardim, né? Quanto que a gente navega pra chegar ali. Quase, quase nada. Veleiros entrando, veleiros saindo. Lanchas entrando, lanchas saindo. Botes pra lá e pra cá. Essa vida náutica de Paraty é muito legal, cara. Vamos falar um pouco aqui de instrumentos do painel. Todo mundo que tem seu barco sabe as particularidades dele. Nós sabemos que esse contagiro marca quase cem giros a menos do que esse aqui. A partir de lá e pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tita, vamos fazer um churrasco agora? Vamos churrasco?